salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente está aqui na casa do mike viemos trazer a moto dele né atudei a 99 que tava lá na oficina e os caras já achou outra moto ali para foçar aqui ó já tá o caô e o neguinho aqui só na volta e aí calma aí fala com a gravidade ele vai arrumar a meta dele mas eu quero uma coisa que eu vou falar para ele na pdc tá ali na casa dele ó tem que pagar um churrasco para nós na vez a moto não sonar né no mínimo né que fazer né se não almoça logo vamos ver que tem para pegar aqui mano vamos 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 forçar aqui sem ele ver mano vai que ele aparece aqui né tá ficando as coisas aqui ó vixi mano o que tem aqui para mais rodar aqui vixi colocou a cueca dele que sai de fora olha o meu direto esse aqui é raro mano isso aqui ó isso aqui é raro nossa mas aqui é da today esse aqui é que dá para colocar o pisco do lado aqui ó não e aquele ventilador ali mano ali olha o meu da today ali ó que que é somente aquele ali sabe o que é que é esse aqui ó sei lá não tem isso e aí não vai fazer funcionar o Mad Max ou não vai? não mas você põe aqui uma bolsinha da Mad Max ô Negin calma aí olha aqui galera a situação ó aqui tem um acho que liga aqui não mano não o que que é isso aqui? a bolsinha né? não tem um bagulho aqui não me dá choque essa porra aqui mano eu preciso dar choque e aí o meu deus olha só mano é que 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 só tirando fio aqui mano mas que 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 essa moto ele faz o quê Guiz daqui? deixa pegar aqui pô ele deixa essa moto aqui para fazer o que? o que ele faz com essa moto aqui? zoa é com moto é uí é com moto de uí é com que ele vai montar com troço desses e aí será que ela vai te mandar uns graus ali na hora da piscina que você tem aqui cara ele dá uma facinha e fica Vamos tirar um fio aqui? Ela tá da faísse, mas não liga? É. Rapaziada, vamos descobrir o mistério da Mad Max do Mike, hein? É... O cabezão tá aí. E aí, cabezão? Vai vir trazer a moto, o cara põe lá pra trabalhar, mano. Tô logo para o Gonçalo, vamos fazer essa moto funcionar. Não, filho, já vai sem minha churrasqueira aí, que se essa moto funcionar, tem que ter carga assada, senão... Ué, a moto aí, né? Era esse dia, mano? Foi antes do Natal. É? Antes do Natal! Ah, esse dia, né? Ó, quando você vê, quando você vê, rapaziada, o cara é empinador, não é, não? Ó, cadê a marca? Nem ralado tá? Como o cara é empinador assim, nem ralado tem? Colocou o pé e não tinha freio. É o único dominou no draw, foi o Juguinho Mad Boy. Não tem banco galado, não tem... Ah, não sei não, hein? Taca, 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 taca. Ó, ó, ó... E agora? Faz três palancras, mano, tá bom? Não dá pra ligar, mano. Pera aí, Marinho, vai, faz ligar, vamos ver se vai ligar a minha DMX aqui. Ó o VINX, vai, tá mano. Eita! Vai! 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 Tem gasolina? É! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Pô! Pô, vai trabalhar! Pô, vai trabalhar! Tem gasolina? Vai tá descendo gasolina, vamos ver aqui! Pera aí, rapaziada, vamos ver se tá descendo gasolina aqui, ó! Ó, agora é a hora, vamos ver. Pera aí, me mostra aqui! Ó, tem gasolina, vai! Não, mas eu não consigo tampar aqui o trem! Opa, tem gasolina! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Ah, mas tá... Pera aí, teste da gasolina, vê se é boa! Olha a língua! Tá rindo? Gente, tô conseguindo tentar o trem aqui aqui. Ah, queimou a língua! Queimou a língua! Pelo menos presta! Pelo menos presta a gasolina, rapaziada! Pera aí, né? Pera aí, pô, não consigo pôr mais aqui dentro do agudiu. Pô, eu tenho... Precisa dar manguerinho pra... Ah! Hum... Agora eu vou ficar fazendo a gasolina inteira agora. Gasolina tem, gasolina tem. Mano, a minhada, ela, tipo, nunca mais ligou. É mesmo? Tipo, nunca ligou. E você que ligou esses dias antes do Natal? Ah, mas ligou esses dias antes do Natal, porra! Não, faz tempo não, mas sei lá, acho que a mina caiu com ela, aí para de ligar! Mas achou que poderia ser bateria Mas deu trânsito e não ligou Gasolina tem, tá bom A buzina do guardinha tá funcionando A buzina do guardinha Tá indo pra isso, cara Rapaziada, tá um mistério o negócio aqui Mas vai fazer funcionar aqui Rapaz Mangueirinha, pra aqui Vamos botar esse gasolina do carburador Que ainda tá mais velho Vamos botar a gasolina do carburador Aqui pra ver Ela tá com gosto de gasolina Nem no trânsito, não pera? Já tentou dar trânsito? Coloca um pouco de gasolina No magueirinho do guardinha Não tem ninguém Eu pedi o manguerinho Ele trouxe o manguerinho do marguinho Os caras vão fumar Vai pressionar o baguinho Vai pressionar o baguinho Vai pressionar o baguinho Chegou o baguinho Chegou o baguinho Mano, o farol para as últimas Você não lembra do farol desse jeito, não? Ô, oi, 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 oi Oi, 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 oi Tá dando seta pra ele Tá dando seta pra ele Quer dar tranca nesse corregador? Nossa, vai dar tranca? Põe ela fora da piscina Vocês estão dando tranca Jesus Mas tá dando pra isso? Não, não tem só... Ah, eu aliminei ali O pio do pão chave ali Só quis botar essa gasolina do velho Não, vai, vamos esgotar Ah, que você não pula assim de mangueirinha Assim, ó Pra não estrujar o chão aqui, né, mano? É, perto do chão Não tem, não pode? Vé, vás! Não tem um potinho pra nós esgotar? Mas é que não dá para o barco? Um carro muito grande, né? Não, que eu não pula esse potinho Mas é uma... Esgotar o quê, meu filho? Vai esgotar, vai dar a culpa dela Você não pula assim de mangueirinha Pra poder esgotar a gasolina do velho Pula assim de mangueirinha A chave de velho A chave de velho A chave de velho A gente vai empinar esse trem aqui agora Olha aí, ó Não, mas quem que empina com ela? Vistar, você tá forte, tá? Na academia Mano Quem, quem que empina com ela? Quem tocar e pina Mas já empinou? Já arrastou? Já arrastou Mentira, tem mais de aqui, ó Pera aí, vou arrumar Ó, rara daqui, que jeito, né? Você não achatou o rara Não parou, não mandou a serra, não, né? Mas eu pintei de novo, vai E aí, já era Fala, essa casadinha é da hora, mano Tá top Essas obras que você queria colocar na 99? Tá doido? Acho que tava dessa na 99 Já tava dessa na 99? Nossa, cadê as peças do cara aí, neguinho? Você quer arrem, não? Olha, neguinho, queria roubar as peças Pra pôr no ML Olha, esse aqui, ó Esse aqui é de mim Você era o motor do outro dele, né? Foi pintado Pra dar certo no ML Arriscou o tanque aí, mano Vai arriscar 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 o tanque aí Aí, mas esqueceu do giro aqui, mano É, não tem É, não tem o motor do motor não O giro, o carro? Dá pra ver o motor do motor Até essa moto tem o motor? Não Por isso que não é, consegue marcar? Não, o giro não Não, lá é pelo CDI, né? Lá pelo CDI Dá pra mostrar o carro Isso aí é das motes antigas, né? É Rapaz E aí, que é o esse? Não sei o que que... Ih, a manobra aqui tá falando O cara tá arrumando pra gravar Furioso, ó Olha aí, mano Deu certo, velho? Desceu alguma coisa aí? Porque na língua tá queimando Eu não sei o que que cheira mais Se é o Furioso ou se é o... Se é gasolina, velho? Furioso, não É, vamos lá Furioso Furioso, né? E aí? Tem que... Aí Ah, agora vai Agora vai, rapaziada Uma garganta do chuveiro aí Pro comum Ele tem que ter chuveiro Você vai puxar ele na goela Mano Vai Mas soltou já o parafuso? Solta Então vai Soltou Tem combustível? Tem pouquinho, né? Tem ninguém aí dentro Ah, mas tem combustível, mano Aí não liga mesmo Não tem combustível Eu travava a bota Eu tenho que ir pra cobrador Travava a bota Travava a bota Liga pra cima pra ver Não tá descendo a gasolina? Mas eu tirei a... Saiu... Não, vai ter que tirar aqui a sopra Vai ficar o tanque aí sem querer É, vai só Deve ter um parafuso no piso Ou uma pardinha segurando Fil, depois você pode esquecer Aí você vai cair no chão Só o chão Tá Mas eu tirei a mangueirinha Saiu Coloquei a gasolina na língua Não tá descendo nenhum pra Cuba O combustível Saúde Não tem certeza Não tá descendo de nada É Agora sopra Tem coragem de sopra? Fih, sopra Pega Não sopra aqui Alguém vai tomar gasolina Vem ao vivo Ao vivo vai tomar gasolina Agora Tem que vai desmontar o cabrador Tem que desmontar o cabrador Com certeza Arranca o cabrador Eu desmonto Ó, nós vamos dar uma pausada aqui Falando que é o cabrador O cabrador deu ruim Rapaziada, olha aqui o cabrador Como que tá Da Mad Max Olha aí A boia tá travada Falei que a boia tá travada Sabia Não tá descendo combustível Não, o negócio sujo aí Nossa, olha aqui Olha quantas horas de gasolina Olha aqui, ó O pedrou Não sai A coisinha não sai daqui Olha o pedrou Abre de maria Zoado Vem que vem pra você ver Vem que vem pra você ver Vem que vem pra você ouvir Vem que vem pra você ver Olha aqui por dentro Mano Nossa, velho Os caras já estão preparando churrasco Já que vem Olha aí Para insistir Tem que pegar um churrasco Para ligar essa moto aqui, né Desagrudou Desagrudou? Desagrudou Desagrudou Aceito Nossa, velho já Agora quero ver não ligar Essa Mad Max A gasolina tá meio velha ali Mad Max Mad Max Mad Max Não, é Mad Max Mad Max Não, é que ele é Mad Max Que moto tem? Uma Max Não, é uma Mad Max Eu tive uma Max, viu? É, rapaziada Pra quem acompanha o canal Desde, tinha Saiu uma Max Não tinha, né Não era Max não Ah, nossa O que é É, mesma coisa Pô, vou soprar aqui Deixa eu ver como tá Por dentro Pô, é zero encaminhador Pô, é zero encaminhador Pô, é zero encaminhador Pô, é uma esquina baixa Não entupriu? Não topei então Ah, pê, sei que não tirei não Se eu deu até entupido, pê Não vai nem ligar Não vai para além Tá morto Não tem uma fenda Roda alta tá bom Roda alta Roda alta Olha aqui Olha o que tinha dentro Tô vendo É, paçoca Esse farelo de paçoca Olha, paçoca Ó, então Você vai limpar o dinheiro da baixa Eu ia tirar Não, vamos montar aqui Vamos lá funcionar A média de imagem Não, isso vai pegar agora Beleza Quero ver Quero ver Diz que agora vai É, rapaziada É, rapaziada O que é isso? Pronto É só bater com a ligagem Que você vai ligar Ah, é só isso Ah, zero encaminhador Deixa eu Deixa eu Vou ver Ah, vai Vai dar milagre Uma bonita Você vai ligar Se você é engorra A espécie de engorra A espécie de engorra Boa 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 Há Boa Basta Ué E aí, olha aí, olha aí. E aí? E aí, olha aí, olha aí. O Max voltou. Da hora? Da hora. Ah, moleque. Eu quero ver fechar os aninhos ali no meio. Eu acho que ela ainda tá engasgada, não achou? Engasgada Tá engasgada Tá engasgada Ele fez a limpar a garganta Acho que é um motivo velho Como que limpa a garganta? Como que limpa a garganta? Mostrou o painel O farol está dando certo O farol e o painel Eu posso fazer aqui o laser Essa ai é pro gui Ai ai? Ai 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 Nossa mano que era burro Eu apertando aqui o bagulho Não pega na partida? Mano pegava, não sei o que aconteceu Tô falando, caiu, virou um negócio Pegava na partida Dá uma lotinha pra ali, vai ver mano Demorou Demorou O negui caiu na piscina Esses caras de foda Só não tô enxergando Mano vai pega na piscina essa moto Rapaz Eu fiz isso ontem em casa Fui da ré Arrancou o retrovisor fora da parede Olha mano A mão tá Tá da aroia mano Tá melhor pra um lado e um pro outro Já comeu já Hã? Ai ai sim ó É isso que eu quero ver É afogando É Tá acabando Tá acabando Tem um pouquinho combustível Não sei se vai dar pra andar não hein Quase Quase que ele bateu pela água Quase que ele bateu pela água Fique Alô Fique Vai Vai Tem um pro outro A alô Ừ For criminal Fast Ahí Pelo menos Por isso Por isso Tem quantia na paleta É É Top ? Ah Pelo menos Vai Então Dá uns Eu não tenho óleo, eu vou fumar fogo! Eu não tenho óleo, eu vou fumar fogo! Acabou o combustível! Mas tá bom rapaziada! Tá aqui, fez funcionar, só ia lá buscar o combustível! Dá pra tirar um pouco do Corvette ali não? Porque a Tudê é óleo, não dá pra tirar do Tudê! Lá é metanol! Mano, gostava de puxar a mandeira do carburador ali e tirar uma gasolina! É, do caburador! Tem dois caburador lá! Tá pronta a Mad Max, é isso! Comprou a missão de hoje, veio aqui e fez uma boa ação aí ó! Entregou a Titã, a Tudê e recuperou das cinzas! E recuperou das cinzas lá do Lago do Laguinho ali ó! Saiu a Mad Max! Beleza rapaziada, até o próximo vídeo! Noni só caiu o Carmeto! ию!